Consagração do Aposento É o amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Este recinto está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, me movo e existo. Quem quer que aqui entre sentirá a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, é a da verdade. Tudo o que aqui existe, tudo o que aqui se fala, Tudo o que aqui se pensa, é a expressão da verdade. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da verdade. Há uma só presença aqui, é a da justiça. A justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da justiça. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, o bem. Nenhum mal pode entrar aqui. Não há mal em Deus. Deus, o bem, reside aqui. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença divina do bem. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a vida. Deus é a vida essencial de todos os seres, é a saúde do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida e da saúde. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a prosperidade. Deus é prosperidade, pois ele faz tudo crescer e prosperar. Deus se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em seu nome. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância. Pelo símbolo esotérico das asas divinas, estou em vibração harmoniosa com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença da divina sabedoria manifesta-se aqui. A presença da alegria divina é profundamente sentida por todos que aqui penetram. Na mais perfeita comunhão entre o meu eu inferior e o meu eu superior, que é Deus em mim, consagro este recinto a mais perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em todos os seres. As vibrações do meu pensamento são forças de Deus em mim, que aqui ficam armazenadas e daqui se irradiam para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão e recepção de tudo quanto é bom, alegre e próspero. Agradeço-te, ó Deus, porque este recinto está cheio da tua presença. Agradeço-te porque vivo e me movo por ti. Agradeço-te porque vivo em tua vida, verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor. Agradeço-te porque todos que entrarem aqui sentirão a tua presença. Agradeço-te porque estou em harmonia, amor, verdade e justiça com todos os seres. Amém. Agradeço-te! Abertura